Seu orgulho tá ali, quando subiu a cor Aí deu muito caminho E pra piorar, acordando, moda me agastar Puxa e me amador Você não te esquecer, parece o coração Você não tem, e quando eu fico, deixa e vai Acordando a saudade, que eu sei Você não tem, e quando eu fico, deixa e vai Você não tem, e quando eu fico, deixa e vai Você não tem, e quando eu fico, deixa e vai Aí eu vou e pra mim, e me batia a raiva Quando volta na casa, puxiu e me amador Você não tem, e quando eu fico, deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai Eu vou e pra piorar, não deixa e vai